Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 6 de novembro. A redução do teto dos juros cobrados nas operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A decisão é do Conselho Nacional de Previdência. O empréstimo consignado, aquele descontado diretamente do salário, cai de 2,14% para 2,08%. Já nas operações realizadas pelo cartão de crédito, a taxa passa de 3,06% para 3% ao mês. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, anuncia logo mais, agora à tarde, a contratação de novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em todo o país. As novas contratações são da faixa 1 do programa, que atende famílias com renda de R$ 1.800. Elas fazem parte do segundo lote de unidades habitacionais do programa. Com isso, o governo federal atinge a meta para este ano, estimada em 100 mil moradias com autorização para contratação. Mais informações nos nossos boletins de hora em hora. Uma legislação inovadora criada para proteger quem deixava a vida no campo para se aventurar nas cidades e que apresentou aos brasileiros direitos como salário mínimo, jornada de trabalho com limitação de horas, 13º salário. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi um marco nas relações entre patrões e empregados 74 anos depois da legislação precisava se modernizar. A repórter Luana Karen conta para a gente a história da consolidação das leis do trabalho e por que ela precisa ser atualizada. Na década em que o mundo conheceu o poder das bombas atômicas encerrando a Segunda Guerra Mundial, o Brasil inaugurou uma nova era nas relações de trabalho. Enquanto as notícias do conflito mais letal da história da humanidade ganhavam as primeiras páginas dos jornais, pequenas revoluções internas elevavam o trabalhador brasileiro a um novo patamar com a aquisição de direitos. As pessoas trabalhavam de segunda a sábado, normalmente de 12 até 14 horas, em condições insalubres, cansativas e sem terem perspectivas de ganhos e melhorias de vida. No início dos anos 1940, o Brasil tinha cerca de 41 milhões de habitantes, mas apenas cerca de 25% da população vivia nas cidades. Era um país rural. Os homens trabalhavam na agricultura e pecuária. As mulheres faziam trabalhos domésticos e escolares. O rádio, o principal meio de informação da época, levava os atos do presidente da república na obrigatória Hora do Brasil. O departamento de imprensa e propaganda vai transmitir a Hora do Brasil neste dia 7 de setembro? Com o mundo em conflito, as importações reduziram, favorecendo a industrialização do país e criando a necessidade de regras para o trabalho nas cidades. Foi num momento em que o Brasil carecia de proteções. As mulheres, as crianças, os próprios homens trabalhavam jornadas muito estendidas. E era preciso garantir uma condição mais humana e mais civilizada. E a CLT surgiu dentro desse contexto. 74 anos separam o país de hoje do Brasil de 1943, quando Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho, ditando as regras da relação entre patrão e empregado. De lá para cá, a capital do país mudou-se para Brasília. A televisão estreou no Brasil e transmitiu a chegada do homem à lua. Veio o lançamento de satélites, o computador pessoal, o telefone celular e uma infinidade de eletrônicos que tornaram a vida mais fácil e confortável. E nesse Brasil de hoje, regras da primeira metade do século passado não fazem mais sentido. De lá para cá, a economia se transformou numa economia de serviços, uma economia muito heterogênea, muito diversificada e exige novas formas de contratação para proteger os trabalhadores de uma maneira diversa. O Brasil de 2017 tem mais de 208 milhões de habitantes, segundo estimativas do IBGE. Quase 85% dos brasileiros moram em áreas urbanas. Em setembro, 38 milhões e meio de brasileiros tinham emprego com carteira assinada. Com a atualização das leis trabalhistas, a expectativa é que mais gente passe a contar com proteção trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista foi feita para que o mercado de trabalho funcione melhor, com menos custos de transação. Agora, se ela der certo, o clima dentro das empresas vai melhorar, as empresas vão poder motivar melhor os trabalhadores e nós vamos ganhar em produtividade. E mais produtividade significa crescimento e significa mais emprego. Então, lá na frente, nós vamos sentir os efeitos da reforma trabalhista na área do emprego. A atualização também foi bem recebida por quem cuida do direito do trabalhador. Eu acho que é muito positiva, exatamente porque ao suprir lacunas que a CLT tinha sobre temas como danos morais, sobre novas tecnologias, o teletrabalho, sobre nova organização e novos contratos, terceirização, trabalho intermitente, ele, suprindo lacunas, faz com que o juiz tenha mais segurança para julgar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.